No final da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para atender uma ocorrência, Alfredo. Teve uma queda de moto, foi isso mesmo? Isso mesmo, Albert. Uma queda de moto. Hoje, por volta das 10 horas e 20 minutos, uma mulher de 27 anos acabou desequilibrando e caindo com uma Honda Bis após passar por um quebra-mola no anel viário aqui de Três Lagoas, na BR-262. Ela seguia do sentido Brasilândia para Ranulfo Marques Leal, saída para São Paulo, quando acabou perdendo o controle desse quebra-mola, sofrendo uma queda. A polícia militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados e foram até o local. Populares fizeram ali aquele primeiro atendimento, manteram o local isolado. Os funcionários de uma empresa de internet atravessaram o carro na rodovia para evitar que a vítima fosse atropelada. E algumas testemunhas ali seguraram um pedaço de pano para evitar que a vítima acabasse sofrendo com o calor, porque estava um calor insuportável naquele momento. A vítima acabou sofrendo bastante escoriações nas mãos, nos braços, por conta do capacete aberto, teve escoriações no rosto também e, felizmente, não teve fraturas, não teve ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital auxiliadora para passar por exames com algumas escoriações no rosto. Depois do acidente, ela conseguiu conversar com o irmão para informar sobre o acidente sofrido no final da manhã desta sexta-feira, Albert. É complicado andar de moto aqui em Translagoas, viu? Eu gosto de moto, eu tenho moto, ando com moto, mas é preciso tomar muito cuidado com o capacete, capacete aberto. Infelizmente, algumas pessoas, né, Alfredo? Nós que moramos já há um tempo aqui em Translagoas, você também anda de moto. Exige-se muito cuidado para andar de moto aqui em Translagoas, não é verdade? É um perigão a loteria. Chegar inteiro em casa é sorte para quem anda de moto, porque pisca, parece que o pessoal tem dó de gastar a bateria do carro e ligar o pisca. Às vezes, quando deixa para ligar já em cima da curva, fazendo a curva para fazer a conversão, alguns nem pisca a liga, outros cortam faixa para lá e para cá, bicicleta na contramão, pedestres que saem atravessando. É perigoso, então é necessário redobrar os cuidados, principalmente agora, porta do final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, após esse feriadão. É claro, já o pessoal que vai receber, né, vai estar com dinheiro no bolso, é o financiamento para a cervejinha, tem que ficar ainda mais esperto para quem anda nas ruas, Albert.